É gay, dizem aqueles que o conhecem, gostam da festa, até mais não. Há gays que usam e não parecem, e outros que entondessem, não passaram granhão. É gay, é coisa que muitos dizem, não aceitam que haja gente assim, ainda há quem pense esse bicho, vem de um vírus lagartixa, que se apanha no jardim. Há gays que usam e não aceitam que haja gente assim, ainda há quem pense esse bicho, vem de um vírus lagartixa, que se apanha no jardim. Já reparei, que a gente é muito gay, ele é o melhor gay que eu encontrei. Há gays que de dia são valentões, e à noite vão para o parque ser amélias. Amém! Amém! Pantam o rolo aos encontrões, e às mãos dos seus machões, sofrem de triste repressal. Amém! Recordam festas em um fac do cinzento, recordam as fuzes criantes. Amém! Depois vão até ao parlamento, com cristão comedimento, votam contra as diferenças. O sol se chameu, é gay Por favor grande a pé, é gay A dança ao do alto e tem voz com tal Se tem violinha ou não, não sei Por ter votas vitórias E lentes com tal Também já reparei Que a dieta é muito bem Ai truta, ai filha Ai filha, ai truta, ai filha Há tanto crocodilo Ele é o melhor ganho que eu encontrei